Vou então agora fazer aqui uma demonstração rápida do extrator de entidades que mostra alguma das potencialidades das APIs do arquivo. Então eu já configurei o meu sistema para estar de acordo com as instruções que estão disponíveis no site download deste programa e eu vou agora executá-lo para estirar entidades da versão mais recente da página uc.pt. Então escrevemos aqui o comando Python, o nome do script, neste caso o estirar de entidades, e o uc.pt, o URL, o endereço para o qual nós queremos fazer esta extração. Vou carregar Enter e isto em poucos segundos vai mudar quais é que são as entidades que estão presentes na página. Estas entidades são de diferentes tipos, temos localizações, nomes de cordilheiras, rios, mares, etc. com referências geográficas, temos outras entidades mais genéricas como eventos, assolidados, produtos, obras de arte, outro tipo de entidades como empresas, agências e instituições e também pessoas ou nomes de famílias. Como podemos ver o sistema, embora não tenha uma precisão de 100%, já nos permite ter uma ideia muito interessante de quais é que são as entidades que estão presentes nesta página e já nos permite fazer aqui depois uma análise mais detalhada deste texto, limpando alguns falsos positivos e depois fazer algo mais concreto e que consiga mostrar mesmo qual quer que seja a vossa ideia para isto. Vou agora só aqui abrir o código que foi utilizado para fazer esta pequena demonstração e dar-vos aqui uma passagem rápida de como é que as APIs do arquivo fazem parte disto. Então, aqui em cima temos aqui os importes que são algo que é necessário para configurar o ambiente deste programa para ele fazer esta estação das entidades. Isto aqui costuma ser bastante semelhante para diferentes programas, mudando apenas aqui quais é que são os outros pacotes, os outros pedaços de código que já estão a ser usados. Então, aqui fui carregar o meu modelo para ter informação, estar afinado para procurar entidades em texto português. Podemos ver aqui o PT. E aqui, só aqui umas coisas das referências. Por exemplo, aqui esta variável que é URL para o qual queremos ser identidades. E a única variável que temos, tudo o resto é igual para qualquer que seja o vosso URL. Então, aqui podemos ver aqui o endereço da API que eu vos mostrei há pouco, exatamente no mesmo formato que temos no browser. Aqui a diferença é que estas chavetas, isto é uma questão aqui do Python, nestas chavetas vai ficar aqui o URL que vocês introduziram. Então, eu fui aqui com esta biblioteca de requests, fazer este pedido e receber aqui os resultados. Os resultados vão acabar aqui neste formato JSON. Uma biblioteca, por exemplo, já no formato JSON. E vou buscar aqui já os resultados, os response items, como nós vimos há pouco. E aqui vão para esta lista. Aqui faço uma pequena verificação para ir buscar o primeiro link que tenha o Extracted Text disponível, em que eu vou iterar os meus resultados, é para cada um dos resultados individuais, e é para cada uma das páginas com uma diferente estampa temporal, cada uma das diferentes versões da página. Vou ver se ela tem o link para o texto extraído, e quando encontrar uma que tenha, vou sair deste ciclo, para depois ir buscar este texto extraído. Então, se eu não encontrar o texto extraído, o programa vai sair. Mas aqui, o mais engraçado é, se eu tiver já este link para o texto extraído, como eu vos mostrei há pouco, este é um link semelhante àquele que eu há bocado fiz o download do fecheiro, e abri num editor de texto, eu também posso automatizar este processo em vez de estar a fazer download, usando aqui de novo esta biblioteca de requests, que vai fazer o download deste fecheiro. Vou fazer aqui mais umas afinações para ter a certeza que eu vou conseguir buscar o texto. E eu, aqui neste document, vou ter todo o texto do documento. Então, este NLP é aquele modelo que eu importei há pouco, afinado para encontrar entidades em texto português, e aqui a única coisa que eu vou fazer é, vou correr este modelo, e vou ter aqui um documento já processado. Aqui, daqui para a frente, eu já tenho as entidades, estão todas aqui nesta entrada do docs, do docs.ent, e eu, daqui para a frente, o que eu estou a fazer é, estou a limpá-las e estou a colocá-las de uma maneira mais amigável para o utilizador. Então, para cada uma das entidades, eu vou pôr numa entrada correspondente à sua label, em que a label é o tipo de entidade que vimos há pouco, se é uma entidade geográfica, uma empresa, etc, etc, e eu vou pôr aqui o seu texto nesta entrada. Depois de fazer isso para todas as entidades que foram encontradas, que, como eu disse há pouco, vão estar aqui, eu vou ficar com um dicionário, aqui um dicionário do Python, que é semelhante aos dicionários das outras linguagens, mas aqui o que interessa é o que eu depois posso fazer, é que, para cada uma das, aqui, conjuntos destas entidades, eu agrupei as entidades pelo seu tipo, como nós vimos pelo output, e o que eu vou aqui fazer é, para cada uma das entidades, eu vou colocá-la no seu tipo, juntamente com as restantes. E eu depois, aqui, quando vou fazer, aqui, mostrar os resultados, eu vou aqui pôr aqui a etiqueta de uma maneira mais amigável, que é aquele, para vocês verem aquele formato que temos aqui, este formato mais amigável de named person or family, etc, etc, para não ser aqui um nome de código interno, para nós sabermos com o que estamos a lidar. E depois, o que eu vou imprimir, depois deste cabeçalho, é, vou imprimir todas as entidades que foram encontradas desse tipo. E é, pronto, é o que este código está a fazer. Neste caso, para elas estarem ordenadas alfabeticamente.